Olha aí, estamos em mais uma festa do aniversariante do mês aqui no Espaço Joares Martinelli, que é referência em festas no oeste do Paraná. E chegou a vez, adivinha de quem? Dos aniversariantes de novembro. E quem foi o contemplado? Nosso amigão aí, ó, Vitor Hugo. Ele que completou a idade do dia 1º e tá hoje aqui fazendo a festa junto com o papai, junto com a mamãe, nesse espaço maravilhoso. Como foi a alegria? Como é que foi? Não, nem acreditou. Olha aí, faça como o Vitor Hugo, a mamãe ali no Papai do Simar, inscreva-se no site da Capital e você pode ser o próximo contemplado a vir aqui no Espaço Joares Martinelli, junto com seus convidados, e fazer a maior peça. Vitor Hugo! Vitor Hugo! Vitor Hugo! Vitor Hugo! Vitor Hugo!